É, aí está a Chissu, Mandela, caralho, só lança as brabas E aí, não corre, os fluxos, caralho Ah, que saudade de você, estou a te esperar Oh, yeah, oh, yeah Começou a posta aqui, Começou a posta aqui Fiquei de carinho, bravo de mim Mas ela tá indecisa, se calabuco na cara Bota lá, bota lá,na Mas a bola tá em desco' Ela tá em desco' Ela tá em desco' Cabocloca A jereca na reta é Poc, 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 Poc Nas shows muda Poc, 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 Poc E muda Poc, 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 Poc E muda, 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 muda E muda, 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 muda E a jerequinha, cê Poc, 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 Poc Morro no parquim, manda ela virou poder Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, fogo 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 Fogo, 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 fogo Bota na bota na bota na bota na bota na bota na bota ... esse maneca na reta é rock, 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 rock the boots Fogô no parquim, manda ela virou putim Fogô no parquim, manda ela virou putim